Nessa quarta-feira, Luan completa dois meses de retorno ao clube. Até agora, o jogador tem recebido elogios pelo comportamento exemplar, mas soma apenas 40 minutos jogados e vive a expectativa de ganhar mais oportunidades até o fim da temporada. Após um período de ostracismo no Corinthians, o Rio da América de 2017 voltou à capital gaúcha nos braços da torcida e com grande expectativa das arquibancadas. Até o momento, não conseguiu entregar o que se esperava, embora tenha crédito dentro e fora do clube. O técnico Renato, que pediu a contratação do meio atacante, utilizou o Luan em quatro partidas até agora, em todas as oportunidades na reta final dos jogos. Foram 40 minutos em campo, com a camiseta do tricolor. São três vitórias e um empate com a camisa 7 em campo. O meio atacante ainda não marcou gol nesse retorno e também não deu assistências. Quando entrou em campo, flutuou na função do Cristaldo como armador. Internamente, Luan é elogiado pela comissão técnica, principalmente pelo comprometimento como atleta. Por um período, o jogador trabalhou em dois turnos, cumpriu rotina de refeições no CT e até durante a folga preferiu seguir trabalhando. Do ponto de vista físico, está pronto.